E sai para que você lhe saia em suas mãos, Pokémon! Agora a gente volta aqui, certo? Bom, só para avisar, eu acho que eu já deixei bem avisado no último episódio, mas vou deixar mais claro aqui. O Camaleão fez um grupo no Facebook que se chama Base Secreta do Camaleão. O grupo vai discutir coisas em geral, não só a respeito da Base Secreta, mas é para Pokémon em geral, tá? Então você pode entrar lá, o link está na descrição do vídeo e aproveite o grupo, conheça novas pessoas, faça novos amigos, enfim. Bom, vamos continuar. Então eu vou sair da base, porque agora não há muito o que fazer. Estou no finalzinho de tarde, então você já pode ver o pôr do sol, né? Está um pouco mais escuro, mas vamos continuar. E hoje, tem top! E pessoal, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ah, tá. Vamos ver o que essa senhorinha vai fazer aqui. Ah, tá. Ela deixou descansar. Show de bola, show de bola. Assim, antes do tópico, eu quero deixar uma coisa bem clara. Nossa, vai deixar... Quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu estou spamando o botão aqui, ela está falando para eu descansar toda hora com ela. Tá, né, velhinho? Então, duas coisas. Eu estou tentando deixar meu áudio um pouco mais alto da minha voz. Muitas pessoas estavam um pouco que reclamando, porque não conseguiam me ouvir direito. Muitos acham que está bom do jeito que está, mas alguns reclamaram. Então, lógico que eu vou tentar dar uma atenção para essas pessoas que reclamaram, porque provavelmente está com algum probleminha. Então, tem isso. E tem uma outra coisa que algumas pessoas ficam me perguntando. Camaleão, você jogou o jogo original? Porque tudo para você parece uma novidade. É verdade. Tudo parece uma novidade para mim. Eu estou vendo o jogo numa perspectiva diferente. Por exemplo, muitas coisas são... Aliás, muitas coisas não. A maioria das coisas são idênticas aos jogos originais. E sim, eu joguei os jogos originais. Mas, eu tenho essa perspectiva. É algo completamente novo. Né? Então... É legal você dar essa atenção. Né? Do tipo, que é diferente. Né? Que é um jogo novo, querendo ou não. Então, para mim tudo é novidade. E o que é bacana de fazer isso? É porque eu estou mostrando para vocês a minha primeira impressão. Por exemplo, eu não estou jogando em off esse jogo. Nossa, ele me datou com... Confuse. Espertinho. Eu não estou jogando em off o jogo. Então, assim, é muito importante você saber isso. Porque ainda não é 5 de dezembro. Então, assim, eu não peguei... Eu comprei jogos em mídia física. Mas, eu não estou jogando eles em mídia física. Eu só estou jogando eles pelo canal. Então, tudo para mim é novo. Então, assim, o que você está assistindo agora é a primeira impressão de tudo. Mas, sim, eu joguei o original. Joguei Rubi. Joguei Safira. E joguei Emerald. Confesso que eu joguei mais Emerald. Um pouquinho de Safira. Um pouquinho a mais que o Rubi. O Rubi, eu acho que foi aquela... Aquela coisa mesmo de emulador. De ficar segurando o espaço e indo, sabe? Bem rapidão. Não dei muita bola. Porque eu já estava cansado também. Mas, eu é melhor de jogar em muito. Tem pokémons que vêm de lá até hoje. E foi isso aí, pessoal. Que aconteceu com... Com o fato de eu parecer que está tudo uma novidade para mim. Então, realmente. Para mim, é uma novidade. Eu gosto dessa sensação de... Sabe? Eu sou expressivo dessa maneira. Nossa, que legal. Então, é esse o jeito que eu... Tento tratar a série. Eu vou trocar. Só para não ficar na mesma. Se bem que o Kerber e o Gloom estão na mesma. Então, eu queria deixar essa coisa clara. E o áudio, eu vou tentar dar um jeito. Se estiver melhor. Vocês me avisam. E eu espero que esteja melhor. Mas, conforme for passando o tempo, eu vou melhorando. Tá bom? E a gente tem o Gloom Babão aqui. Que eu acho que quase vou dar o nome de Babão para ele. Não sei porquê. E... Não sei porquê. Eu acho que eu escolhi um Gloom contra uma... Uma Wily. Vamos trocar. Não há muito o que eu posso fazer. Então. Tópico. Cara, eu gostei muito das últimas respostas de vocês. Os tópicos. Super legal isso. Super bacana. Não reparem que se tiver um barulho muito... Barulhoso. Porque está chovendo lá fora, tá? Vou tentar fazer dois tópicos hoje. Primeiro um simples. Você gosta de dias com sol? Ou dias com chuva? Ou vamos dizer assim. Você gosta do calor ou do frio? Por que eu vou perguntando isso? Porque, tipo assim. Eu sou uma pessoa extremamente... Calorenta. Eu não gosto de calor. Sabe? Para mim, qualquer coisa. Eu já estou com calor. E eu quero frio. Eu ligo o vento. Eu ligo o ar-condicionado. Sabe? Eu gosto do frio. Eu gosto de ficar embaixo das cobertas. Eu sou desse tipo. Então, deixa aí nos comentários. Você é que tipo? Calor ou frio? Fogo ou gelo? Diga aí nos comentários. E o outro tópico? Eu acho que vou fazer uma pergunta que eu perguntei em Pokémon X. E foi legal as respostas. Se você pudesse ser um Pokémon, qual você seria? Se você pudesse ser um Pokémon. Um só. Assim. Você está entrando no mundo de Pokémon Mystery Dubion. Qual você seria? Diga aí. Eu seria... Eu já falei várias vezes isso. Que eu seria o Lugia. Eu acho que seria bacana se... O fato de... Opa. Acho que eu não consigo subir aqui. Consigo? Não. Que chato. Tá. Eu acho que seria legal o fato de eu poder voar. E também... Respirar embaixo d'água. Tudo bem que tem outros Pokémon que podem fazer isso. Mas o Lugia é o Lugia. Mas não virando-se lendário, né? Eu acho que eu seria, cara. Eu acho que eu seria o Cackleon, velho. Eu acho que... Eu acho que o Cackleon, ele tem a capacidade de ficar invisível. Apesar dele ficar com o vermelhinho, né? Não fica invisível aquilo. Mas é muito interessante esse lance de camuflagem. Eu sempre achei isso muito bacana. Então eu acho que o Cackleon seria um Pokémon que eu seria. Acho que sim. Cackleon. Então deixa aí nos comentários qual. Você seria. E tá muito legal interagir com vocês. E eu tô bebendo refrigerante. Hoje eu não tô bebendo Red Bull. Não tô bebendo nada dessas coisas. Tô bebendo refrigerante. E então não se pergunte por que tem algum barulhinho. Quando eu estiver bebendo, tá? Tipo, agora. Hum! Que droga que eu fiz. É pra me ter trocado. Agora já foi. Ah, vamos ficar no Mega Drive, né? Tô recuperando tudo. Então. Opa! Opa! Outra coisa que eu quero perguntar pra vocês, mas não é bem um tópico, mas vocês podem responder se vocês quiserem, tá? Quem tá acompanhando o anime de Pokémon? O que vocês estão achando? Assim, na sinceridade mesmo. Porque, cara, eu tô até gostando. Tem vindo algumas coisas no começo do XY que eu não... Eu não gostei muito, sabe? Até porque eu já esperava, né? Aquela... Aquele rollback do Ash, né? Tudo de novo. Mas não foi nem isso que me deixou... Bolado. É que assim, ficou muito previsível as coisas que acontecem. Né? Por exemplo, assim que o Ash capturou o Froak... Eu sabia que ia ser um Pokémon que ia chegar provavelmente na última forma. E parece que vai. Né? O Greninja tem cara de última forma, assim... Pra ficar com o Ash mesmo. O que começou a me surpreender foi depois de uns 20 episódios. Quando a Mega Evolução começou a ser mais falada, assim, no anime. E vou dar um spoiler agora, mas... Enfim. Olha, amei. Quando o Ash acabou capturando um Pokémon... Eu não imaginava que ele ia acabar capturando. Tipo, ele ficou com dois... Literalmente, voadores, assim. Isso foi muito legal. Mudou um pouco, né? Então, mei, que você quer... Bom, deixa ela pra lá. A gente tem Pokémons pra olhar aqui também, velho. Olha, mal chegamos. Vamos tirar a Bike. Olha, é um Skarmory, velho. Cara, você tem um Pokémon que eu gosto muito. É o Skarmory. Eu acho esse Pokémon demais. Ahn... Não tem muito o que usar, mas eu vou continuar com o Shedinja mesmo. Não quero dar muito dano. É. Triste essa vida do... Do Shedinja, tadinho. Mas ele vai ficar fortinho ainda. Só até eu conseguir usar o Focosash. Só conseguir o Focosash. Eu não vou usar o Kerberos. Não vou usar o Gloom. Vou com o Metang. Vou rezar por... Todos os deuses e todas as bestas do Apocalipse. Pra não... Dá... Dá errado, né? Dá ruim. Caraca, velho. Toma essa. E muita gente... Voltando ao assunto do Ash. Muita gente gostou do X, Y. Eu vou dizer assim. Acho que eu já tinha comentado. Não sei se foi nessa série ou em X, Y. Sobre... Ahn... O que eu tava achando do anime em geral. Eu vou contar uma história pra vocês. A gente vai conversar. Tipo, eu fui muito apegado com o anime na primeira temporada, né? Eu digo assim, a clássica mesmo. Lá... Atrászão. A primeira, ó. Tipo... Foi minha infância. Né, velho? Eu acho que... O anime, ele tinha muito... Ele tinha muita presença. Eu acho que é essa a palavra certa pra dizer a respeito do anime. Ele tinha muita presença. Ele era um anime que você olhava e você... Tipo assim... Você olhava e você falava... Cara... Que da hora. Sabe? Principalmente se você não conhecia Pokémon. Então, tipo... Dava muita presença. Não é à toa que... Querendo ou não, virou carro-chefe pra divulgação de jogos e tudo mais. Mas... Eu tenho... Eu tenho uma... Eu tenho um carinho muito especial pela primeira. Até jotou como qualquer fã... Da primeira geração. E da segunda. Quando chegou a geração advanced que era pra divulgar... Rubi e Safira. Eu tive a mesma sensação... Do... Acho que eu vou ser Skarmory de novo. Vai. Vai ser Skarmory. Eu tive a mesma sensação... Que eu tive com XY. Por incrível... Ai, espinda, velho. Tive a mesma sensação que eu tive com XY. E foi incrível. Porque... No começo eu não gostei. Mas depois eu meio que me apaixonei. E foi a mesma coisa que tá acontecendo agora com XY. Mas... Eu... Tipo... Eu criei um carinho muito grande por Diamante e Pérola. Muita gente não gosta. Não sei porquê. Porque Diamante e Pérola... Nossa, quase que eu mato espinho. Na minha opinião, foi... Foi a saga... Que o personagem, no caso o Ash. Mas evoluiu como treinador. Não tem como você falar... Que Diamante e Pérola o Ash foi... Um fracassado. Porque ele não foi. Velho. Diamante e Pérola foi... Foi o ápice do Ash. Assim. Foi o... Foi o topo do topo. Sabe? Então... Tipo... Ele treinou. Ele conseguiu chegar com o Infernape. Ele conseguiu chegar com o Tortera. Ele conseguiu chegar no final com... Staraptor. Ele só não teve o Empoleon porque ele não teve um Pipilã. Porque se ele tivesse, ele também teria ficado com o Empoleon. Tenho certeza. Ele teve Glyscore. Teve Buizel que não evoluiu, mas o Buizel tava muito AP. Ele teve muitos Pokémons fortes, velho. Tanto que... É engraçado. Ah, Santichuru. Meu Deus. Essa rota tá uma delícia. Tanto que... Quando ele chegou... Na... Na Elite 4. Ele foi... Tipo... Quem fez o arrastão nele, velho... Foi o... Foi aquele cara dos lendários. Que eu sempre esqueço o nome dele. Mas foi ele. Só que assim... É ali que foi... Aonde eu fiquei... Eu vou falar mesmo, sabe? Puto da vida. Foi ali que eu fiquei... Sabe? Tipo... Cara, sério. Tipo... Tudo bem. Os Pokémons dele podiam até tá cansado e tudo mais. Mas ele literalmente usou o time inteiro de Hoenn numa batalha onde só ia ter lendário. Tudo bem. Ele não podia nem imaginar. Não sei. Sabe? Mas... Cara... Nada contra Hoenn. Mas ele não tinha muitos Pokémons fortes em Hoenn. Tipo... O Swellow... É rápido. É rápido. Mas o Staraptor tava muito melhor. Saca? Ele usou o Zaptile. Zaptile era um bom Pokémon dele. Eu acho que era o mais mais, assim. Pikachu. Pikachu é o Pikachu. Pikachu do Ash e não conta. Sempre vai ser OP. Ah, eu não capturei o Santichiru, velho. Saca? Sei lá, cara. Eu fiquei chocado quando ele usou todos os times de... A maioria dos Pokémons... A maioria dos Pokémons de Hoenn. Eu fiquei, tipo... Sério mesmo, Ash? Que você decidiu colocar... Todo o seu grupo de Hoenn. Uma batalha tão importante como essa. Então, assim... Eu não sei o que tava na cabeça dos autores de fazer isso e tudo mais. Só que aí que acontece. Quando chegou... Como fala? Quando chegou... O Nova... Eu virei e falei... Tá. Cara, se Diamante e Pérola foi daquele naipe... Né? Se Diamante e Pérola chegou a aquele ponto... Eu falei... Ou o Ash vai... Tipo... Vai dar um jeito de pegar um lendário. Ou algo do gênero. Ou ele vai ter Pokémons. Sim. Pica das Galáxias, sabe? Cara, ele me termina o Nova. Tipo, primeiro que a Liga de Nova... Não dá nem... Tipo, até a Liga Laranja foi melhor que aquilo. Você tá ligado, né? A Liga Laranja... Liga Laranja... Até a Liga Laranja foi melhor... Que aquela situação toda que aconteceu ali. Quem será aqui? Sentir. Ah! Se mata, Camaleão. Então, até a Liga de... Liga Laranja foi melhor que aquela de Nova. Então, velho, eu achei assim, cara. O que eles estavam com a cabeça? Tipo, eles deixaram o Ash. Topaço. Regrediram o Ash. A um ponto, assim... Tá, eu vou... Eu queria capturar o Sandshiru antes de continuar. Mas acho que eu não vou conseguir. Então, é isso que aconteceu. Sabe? Eu fiquei... Aqui, o Sandshiru. Acho que agora eu consigo. Eu fiquei chocado, velho. Vou ser muito sincero. Eu fiquei muito chocado. Eu fiquei... Então, foi ali que eu meio que desisti do anime. Mas continuei assistindo. Mas é aquela coisa, sabe? Eu assisti por assistir. A Saga N salvou... Na verdade. A Saga N salvou Black & White de... Tipo... Ai, o que eu tô fazendo? De todas as maneiras. Então... Assim... Esse é o meu problema com Black & White. Na verdade, Best Wishes, né? Mas eu digo Black & White. Mas o meu problema maior foi esse. E... Mas os jogos eu não tenho a reclamar. Mas, meu Deus do céu. Então, deixa aí nos comentários. Eu já falei bastante sobre esse lance do Ash. O que você achou de todas as temporadas em geral? Se você assistiu. E... Diga aí. Pra mim. Se você gostou. Se você não gostou. Qual a sua opinião, inclusive, a respeito. Dessa... Como eu posso dizer? Dessa passagem de diamante e pérola. Pra... Pra Best Wishes. Porque... Cara... Que droga foi essa, velho? Tipo... Eu esperava, sim. Que o Ash ia regredir. Né? Começado tudo zero. Mas, velho. Nenhum Pokémon dos iniciais... Ele teve três iniciais. Ele pegou os três. Ele fez a proeza de pegar os três. O que ele já não fazia desde... Desde Jotô. Ele pegou os três. E o cara... Consegue só evoluir. Tem horde aqui. Só pra terminar. Consegue evoluir o coiso... O... O Tepig. Snive... Ficou por lá. Que era um Pokémon promissor. É, são vários espindas, então... Não vale muito a pena. Então, velho. Essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários. O que você acha? É o Scar mori pelo som. Vamos continuar aqui. A gente tem alguém pra lutar aqui? A gente já lutou. Nossa, que legal isso. Eu nem vi isso lá embaixo, velho. Tipo, eu pensei que era uma água que nem... Que nem dava pra tocar. Ah, Koffing. Ah, e um Pokémon que eu gosto. Eu acho ele demais. Bom, não há muito o que eu fazer aqui com o Glom. Eu quero recitar o Shadinja. Então, velho. Eu acho isso. Eu acho que... Sei lá. Eu acho uma situação meio esquisita. Minha opinião. Mas tudo bem. Vai, 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 vai. Nossa, eu falei bastante do Ash. Acho que eu desabafei tudo que eu já vou desabafar. A respeito do anime. Qual a mudar de assunto? Ahn... Só não sei do que falar agora. Porque eu já... Tipo, agora eu queria que esse negócio na minha cabeça. Ahn... Como eu já disse no primeiro episódio. No segundo, eu não lembro. Rolou uma treta aí, né? Com a distribuição. Infelizmente, não pôde chegar no dia. E por assim ficamos. Algumas pessoas vieram com esse papinho que a culpa não era da distribuidora. É... Tá. Como eu digo assim, por exemplo. Vamos supor que eu prometo pra vocês que eu vou trazer X jogo aqui. E no dia eu não consigo trazer. Então assim, as pessoas que esperaram vão ficar muito magoadas. Né? Mas só eu sei os problemas que ocorreu pra eu não poder trazer. Com certeza. Então assim... Problemas com o meu distribuidor. Pode ser. Problema que eu fiquei talvez doente. Pode ser. Qualquer coisa dessas coisas. Mas existe uma programação. E tipo... E tipo... Velho... A entrada de jogo pro Brasil... Em dia de lançamento... Pra atrasar... Não é sempre. Sabe que isso acontece. Não é. Não é sempre. E tipo... O que eu achei esquisito... Muito esquisito mesmo... Foi... A sensação que deu... É que eles começaram a divulgar no país... O lançamento do jogo... Tipo... Na véspera. Vamos dizer assim. Sabe? Porque tipo... Porque tipo... Velho... O ano inteiro foi falado sobre o jogo. Era um dos jogos mais esperados do ano. Pro final do ano. E era. Ele e o... E o Smash Bros. Teve problema com a alfândega? Bom... É o que eles dizem. Devemos acreditar? Devemos acreditar porque é a palavra deles. Mas... Entendeu? Parece que eles já sabiam que isso ia acontecer. Sabe? Porque nada foi falado antes. Entendeu? Tipo... Não teve uma pré-venda. Tipo... De um mês. Até dois meses antes. Não teve. Ninguém que chegou a comentar. Únicos que fizeram alguma coisa do gênero. Foram sites em off. Assim. Que vendem coisas na internet. E... Mas os sites que a distribuid... Mas as lojas que a distribuidora abastece. Vamos dizer assim. Não se pronunciaram. Justamente porque a distribuidora... Não tinha falado absolutamente nada. Então assim. Não é um descaso da Nintendo. Posso dizer até isso. Eu não acho que é um descaso da Nintendo com o Brasil. Duvido muito. Mas eu acho que não houve a preocupação... De trazer o jogo no dia do lançamento. E se... E não venha você aglomentar comigo. Que houve. Porque não houve. Entendeu? Não houve porque não houve informação. Não houve... Hã... Divulgação do que estava acontecendo. Simplesmente deixaram no ar. Começaram a soltar os eventos. O que foi meio esquisito. E Pokémon Omega, Ruby e Alpha Safira em breve. Só. Tipo. Ano passado com XY distribuíram de alga para o Pejiratina. E no final. Lá da paginazinha. Passa a pré-venda do Pokémon XY. Então assim, cara. Eu não sei o que aconteceu. Sabe? Então, pra mim. O problema não foi com a Ofandega em 100%. Sabe? Porque se foi. O problema estava rolando há muito tempo. Entendeu? Porque a maioria dos países começaram a pré-venda. Inclusive países da América Latina. Que tem problemas com importação. Tão cabulosos como o Brasil. Não pense você que só o Brasil tem problema cabuloso com importação. Porque ele não é só ele. Entendeu? Eu tenho altos países aí com problema com importação. Não era o caso. Sabe? Mas eu não vou ficar discutindo isso. Mas na minha opinião. Não é só problema com importação. Quem se tá se iludindo com esse barco? Não é. Eu só não dou mais fonte. Porque eu não posso. Mas não é. Só problema com importação não foi. Isso eu tenho certeza. Certeza. Teve sim. Um problema com importação. Mas não foi só isso. Enfim. Dia 5 tá chegando. E você? Comprou seus jogos na pré-venda? Comprou na eShop? Comprou aonde? Que eu perguntei também. Hoje eu tô falante, né? Hoje eu tô falante. Hoje eu tô crítico. Hoje eu tô crítico. Critiquei o Ash. Critiquei a pré-venda. Enfim. E eu tô aqui só lutando com esses pokémons. E não é o que eu queria fazer. Acho que é o Sentry. Eu queria ter pegado aquele coisa ali. Revive do meu chat ninja, velho. Ele tem um de HP, mas deixa ele quieto. Tá difícil essa rota. Eu lembro essa rota no... Tipo, eu gostava dela. Porque ela era uma rota tão diferente, né? Porque os matinhos eram de uma cor diferente. E isso era muito legal. Se você matasse a Shanshuru, você vai ver só. Aff, velho. Enfim. Desculpa esse bando de crítica, tá? Mas eu queria falar um pouquinho. Uma das coisas legais de você ter um canal é que você conhece bastante gente. E você também conversa com bastante gente. E... Eu sempre vou ter... Pelo menos tentar me manter um pouco informado. Porque eu detesto falar coisa quando eu não sei. Sabe? É muito chato você estar num assunto e você... Tipo... Ah, é. Esse cara morreu. Eu não quero. E você não saber muito bem o que falar, né? Mas, assim... Eu tenho esses pontos críticos às vezes. Eu acho que... Eu gosto de citar... Mas não por uma coisa ruim. Por exemplo, no caso do Ash... Eu só acho que os autores poderiam ter... Né? Mantido a linha de raciocínio. Não. Aconteceu. Com a pré-venda... Eu não acho que precisava sair no dia. Entendeu? Por exemplo, na Europa vai sair agora sexta-feira, dia 28. Acontece. Eixa, dinja que morre. Acontece. Né? Só que... A gente queria uma explicação. A gente queria... Por exemplo... Eu queria me organizar. Entendeu? Ah, vai rolar a pré-venda. Porque, tipo assim... Cara... Se tivesse rolado a pré-venda há dois meses atrás, por exemplo... Eu poderia ter super me organizado melhor em relação a dinheiro. Ah, o que que eu fiz? Não é um mega problema. Pra mim. Mas eu teria me organizado. E eu creio que muita gente teria. Concordo? E isso é uma coisa muito legal de você fazer. A pré-venda. Porque você compra o jogo, tipo... Lá em setembro. Vai lançar em novembro. Seu jogo já tá pago. Você já até esqueceu daquele dinheiro. Tá ligado? Já foi, já. Já pagou. Então, o legal da pré-venda é isso. E... Né? A pré-venda aconteceu tão em cima que ficou chato. Então, acho que só... Informação. Só podia... Só precisava disso. Sabe? Informação. Uma posição da distribuidora. Como as pessoas que estavam inspirando o jogo. Independente do que fosse. Sabe? Atraso. Qualquer coisa, velho. Qualquer coisa. Podia ser uma coisa mais assim. Enfim. Tá legal esse papo com vocês. E o espinda da pinga... Não para de nascer aqui. Ah, cara. Eu vou correr desses espindas. Porque, olha. Já tá 32 minutos de vídeo. Eu vou fazer mais uns dois minutinhos só. E... Não foi muito produtivo. Por que que esse não virou nada? Ah, agora virou. Vamos entrar aqui, cara. Não é, moço. Que legal. Oi. Oi. Plink, plink. Plink, plink. Opa. Pulei demais. Então, eu ganhei. Que eu nem vi direito, velho. Eu tô totalmente avoado. Ah, tá. Eu lembro disso. Eu acho que eu lembro disso. Acho que a gente recebeu uma coisa parecida com isso, não? Mas críticas... Nem todo mundo sabe levar a sério. Tem gente que não sabe levar muito bem crítica. Porque assim... A crítica, cara... Ela não... Ela não pode ser ofensiva. Aliás, a crítica... Quem te critica ofendendo... Não tá te criticando. Tá te ofendendo mesmo. A crítica... Pelo menos, geralmente... Ela tem... Ahn... O intuito de... Melhorar. Né? Quem será que é? Ah, é... É... Steelix de novo. Skarmory, não Steelix. Então, eu acho que esse é o ponto X da crítica, né? Bom, nada demais aqui. Vou passando. Não sei o que vocês gostam de... Quando eu falo bastante, assim. Mas... O ruim de eu falar tanto assim é que eu deixo a gameplay um pouco pra trás, né? A gente talvez não é muito legal. Linkada. Não há muito o que eu fazer com você, amiguinho. Camarão, você vai pretender ficar com esse Gloom? Cara, eu não sei. O Gloom tá aqui e ele tá indo, tá ligado? Então, eu não sei, velho. Ele tá aqui. O Gloom tá aqui. Se eu vou ficar com ele até o final, eu não sei. Ele tá aqui. Eu só não sei pra que que eu iria evoluir ele. Nem sei como tá o base status dele, mas... Eu só preciso tomar cuidado mais com o Shedinja, velho. Porque ele tá morrendo muito. Na verdade, ele não tá nem morrendo. Ah, é besteira fazer isso. Ele não tá nem morrendo por minha causa, sabe? Olha, que besteira que eu fiz. É por conta... Que eu não espero que aqueles pokémons... Que vai vir aqueles pokémons com aqueles movimentos. Então, isso tá me... Quebrando as pernas, literalmente. Eu vou batalhar com isso e eu vou finalizar o episódio. Desculpa se eu falei demais. Eu peguei o embalo e fui falando. Mas logo tem mais. Eu tô soltando episódio... Um monte de episódio... A cada dia, então... Mas já tem mais. Me desculpa. Esse episódio não foi muito rentável. Mas eu conversei com vocês. Isso é demais. Gente, ele tá aumentando a velocidade de um jeito... Insanésima. Tá. Gloom pegou 28. Diga aí nos comentários. Qual que você prefere? Bellawesome ou Vioploom? Que eu não sei pra que evoluir ele. Se eu chegar e evoluir ele. Então tá, pessoal. Próximo episódio a gente já vai começar a explorar ali. Tá? Desculpa, o camaleão. Ele quis conversar um pouquinho hoje. Ele tava um pouco... Conversador. A gente se vê na próxima. Amigos, um abraço. Fui. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL